Eu posso não ter diploma e nem cursar faculdade Mas tenho caráter e dignidade Eu sei que não sou o gênero que você sempre quis Mas sou o cara que vai fazer sua filha feliz Eu posso não ter diploma e nem cursar faculdade Mas tenho caráter e dignidade Eu sei que não sou o gênero que você sempre quis Mas sou o cara que vai fazer sua filha feliz Pode ser taxado de dor devagar Eu não entendo porque me olha desse jeito E me julga sem saber nada a meu respeito Não aceito seu conceito e acho que é preconceito Bato no peito, pois sei que ninguém é perfeito É triste saber que ainda existe alguém Que acha que você só vale aquilo que tem E te tratar com desdente praguejando no olhar Mas coração é terra que ninguém pode pisar Fui condenado a cantar, Deus me deu um ofício Quem é você pra questionar os meus princípios? Não tenho diploma e nem cursar faculdade Mas sou homem e vim aqui falar a verdade Pra que mentir se não venho nada de errado Nem estaria aqui se eu fosse um cabra safado Sei que não sou doutorado como você quis Mas sou o cara que vai fazer sua filha feliz Eu posso não ter diploma e nem cursar faculdade Mas tenho caráter e dignidade Eu sei que não sou o gênero que você sempre quis Mas sou o cara que vai fazer sua filha feliz Eu posso não ter diploma e nem cursar faculdade Mas tenho caráter e dignidade Eu sei que não sou o gênero que você sempre quis Mas sou o cara que vai fazer sua filha feliz Foda ser taxado de doido, eu vagabundo Para de ser arrogante e presta atenção Vai dizer que você é a dona da razão Tudo bem, até aceito sua posição Que eu sou um cara diferente, fora do padrão Mas por favor, não me venha com repressão Lembre-se que quem vê cara, não vê coração Sei que não faço o perfil que você queria De topete e gel, estudando advocacia Futuro promissor, um gerro de conceito Que pena que o cupido não faz nada direito Nem tudo é perfeito, a vida é assim O playboy não representou e ela sorriu pra mim Agora já era, tô envolvidão Independentemente da sua permissão Moçinha ou vilão, essa é a picadilha Quem tem que me querer não é você, é sua filha Eu posso não ter diploma e nem cursar faculdade Mas tenho caráter e dignidade Eu sei que não sou o gênero que você sempre quis Mas sou o cara que vai fazer sua filha feliz Eu posso não ter diploma e nem cursar faculdade Mas tenho caráter e dignidade Eu sei que não sou o gênero que você sempre quis Mas sou o cara que vai fazer sua filha feliz Se inscreva no canal Se inscreva no canal